O homem que usava nome falso foi preso em Volta Redonda, ele ainda mantinha um bar com mercadorias sem nota fiscal e confessou que teve envolvimento com uma quadrilha de roubo a caminhões. Acompanhe aí. Uma denúncia levou a polícia de Volta Redonda a esse endereço no bairro São Sebastião. Aqui funcionava um bar e o dono dele era foragido da justiça há 17 anos. Contra Flávio de Oliveira da Silva havia dois mandados de prisão, um de Angra dos Reis e o outro de Barra Mansa. Em ambos ele é acusado de roubo. Denúncia anônima a polícia civil de que havia no bairro São Sebastião um foragido da justiça. Chegando numa casa que nos chamou a atenção porque era de um nível econômico mais alto, onde inclusive havia um bar. Chamamos o dono da casa, ele se identificou com um nome e depois nós viemos a descobrir que era um nome falso. Aqui nessa mesa há um material apreendido no bar de Flávio. Vários maços de cigarro sem nota fiscal. A polícia acredita que os produtos sejam fruto de receptação. Já essa marca aqui tem comercialização proibida pela Anvisa no Brasil. Ao ser abordado pelos policiais, Flávio apresentou essa identidade. A foto é dele, mas o nome é de outra pessoa. Há 10 anos ele usava o nome Marco Antônio da Silva para se esconder da justiça. Então ele vai responder pelos crimes de uso de documento falso e receptação qualificada, cujas penas se somadas ultrapassam 15 anos de prisão. Aqui na delegacia, Flávio ainda contou uma história que surpreendeu os policiais. Ele teria envolvimento com uma quadrilha de roubos a caminhões de Minas Gerais, desarticulada em abril de 2011. Eu fiz um serviço ou dois só. Que tipo de serviço? Motorista. Pois então, não adiantou nada mentir, né? Viveu aí 17 anos numa intranquilidade, com certeza, porque com nome falso acabou sendo detido do mesmo jeito. Música Música Música